Quem cometeu algum crime, dolo, por exemplo, quem pegou o carro com isenção e não tinha direito a isenção, e é o que prevê na legislação, é a multa dobrada para quem cometeu algum crime ou dolo. Quem é que concorda que tem direito a isenção, pega essa isenção sem tê-lo, esse direito, e vai, utiliza isso de má fé. Ora, quem utiliza de má fé tem que pagar dobrado mesmo, ou não, ou a gente vai continuar passando a mão naqueles que usam de má fé ao receber uma isenção. Então o Estado fez uma correção que todo o Estado brasileiro fez em relação a esse projeto. Aumentou as isenções onde deveria aumentar, onde tinha devido a isenção do IPVA, por exemplo, os bugueiros na área do turismo terão isenção do IPVA, e os mal pagadores, no sentido que criminalizou alguma isenção, terá a multa dobrada. Apenas isso. Agora, não participou da audiência da CCJ, pegou uma cópia do projeto sem ter a paciência, está escrito no projeto que a multa de 100% é para esses que cometeram crime e dolo, e infelizmente coloca como se fosse aumento de imposto. O senhor acertou que a oposição agiu de forma assodada? É, eu acho que foi precipitado, até porque o debate não veio nem para o plenário. Quando tem no plenário, todo mundo fica sabendo de tudo. Enquanto está na CCJ, fica o debate da CCJ, a oposição não participou, apenas quem participou foi Camila e a deputada Daniela. O debate ficou para ser ontem na CCJ? E foi aprovado. Não, foi aprovado por três votos, com os votos contrários da deputada Camila e da deputada Daniela.